Nós temos que num país livre podermos pregar o Evangelho graças a Ele e que assim seja até enquanto Deus quiser, né? Quando Deus desejar que assim estejamos, que assim seja. Vamos pregando a Palavra de Deus, para a honra e glória dEle. Deixa eu só ajustar aqui o foco, um pouquinho mais, tá muito... Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Por favor, me dá um ok, que eu estou dando uma olhada aqui pelo sistema no celular. Se a transmissão estiver boa, eu já começo. Vamos lá? Tudo ok? Então tá bom. Tá bom aí, Bia? Fala para mim se está tudo bem. Tá, eu estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo, deu para ouvir bem. Então vamos lá. Vamos orar então, meus irmãos, para a gente começar? A aula hoje promete, hein? Eu falando sobre terceira idade. Os irmãos vão me desculpar aí, né? Se eu disser alguma coisa que os ofenda, ou se eu disser alguma coisa que não tem muita ligação com a atualidade dos irmãos. Mas é porque essa aula faz parte de uma revista que nós estamos seguindo, e a revista está aí, né? Tem que seguir a revista, a escala e tudo mais. Talvez fosse muito mais agradável aos ouvidos dos irmãos que o pastor Eli desse essa aula, mas como eu fiz a escala e eu falhei, confesso aqui a minha falha, não me atentei para esse detalhe, acabei fazendo a escala e caiu em mim, né? Então vamos ver se a gente consegue trazer um pouco a teoria bem próxima da prática, que é a terceira idade. Pelo menos é o que eu vou trazer aqui, o que a Bíblia diz a respeito disso. Como que Deus espera que a terceira idade seja, né? Então vamos em frente, oremos. Pai, eu quero lhe agradecer por esta manhã, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, para podermos estudar a tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Logo cedo os nossos lados te louvam. Que assim seja também com a nossa vida durante todo este dia, que a nossa vida glorifica o teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Terceira idade, então, eu quero trazer essas imagens para os irmãos verem, de um contrassenso, né? Daquilo que se pensa a respeito do que seja a terceira idade e daquilo que a terceira idade está se transformando. Então do lado esquerdo você tem um senhor sendo cuidado por duas mãos com estetoscópio. A impressão que se dá é que ele está num quarto hospitalizado e recebendo o tratamento médico. E do outro lado você vê também um homem da terceira idade desfilando sem camisa. Ele está num desfile aí. Sem camisa e extremamente saudável, né? É um corpo invejável para muitos jovens, inclusive para mim. Esse é o chinês De Xun Wang. O De Xun Wang tem 91 anos. Ele tem 82 anos e está aí desfilando, né? Desfilando e esbanjando virilidade, olha só. Então o que se pensava a respeito da terceira idade era aquelas pessoas que estavam com uma situação crítica de vida, que precisava de muito cuidado, que tinha que ser, tinha que ter bastante atenção, porque eram pessoas debilitadas fisicamente. Então foi passada uma imagem da terceira idade como pessoas que estão com a saúde bastante ruim e que precisam de muita atenção. Essa é a ideia que se passava da terceira idade. Com o tempo isso foi mudando, porque o país, o Brasil foi melhorando a situação financeira e muitos comércios se desenvolveram para a terceira idade porque a terceira idade era composta daquelas pessoas aposentadas. Alguns se aposentaram cedo, se aposentaram com bons salários, por exemplo, funcionários públicos. A gente sabe que o funcionário público ganha muito bem para fazer aquilo que faz, evidentemente. Tem gente que é funcionário público que acha o contrário. Mas a média do menor salário do funcionário público ainda é maior do que a atividade privada. Pois bem, essas pessoas se aposentaram e criou-se uma oportunidade. Vamos criar atividades para a terceira idade. Então, criaram-se restaurantes, criaram-se festas, o antigo baile da saudade mudou, mudou de nome. Então, muita coisa foi feita para a terceira idade ao ponto de a gente ver um de shunang aí desfilando numa passarela. Então, é muito interessante. Como que se vê hoje a terceira idade? Como que o mundo vê a terceira idade hoje? Então, eu queria fazer essa comparação, transformar-se, pegar aqui um paradoxo, pegar um paradigma, melhor dizendo. Fazer um paradigma entre o que se pensa no mundo e o que se pensa na igreja e o que a Bíblia fala a respeito. Então, nós temos esse paradoxo aí. Um na cama e o outro desfilando. Isso era o que se pensava há tempos atrás. A terceira idade era uma idade debilitada. E agora nós estamos vendo aí a terceira idade e a terceira idade caminhando. Então, relacionamento na terceira idade, ou melhor idade. Vamos lá? Existe relacionamento? Vamos ver, né? Então, eu queria começar mostrando três imagens aí. Olha só esses vovôs. São três pessoas que praticam atividade física. E acredite, é o físico deles mesmo. Eles têm mais de 70 anos aí. Eles estão beirando aí aos 80 anos. E começaram a fazer atividade física uns tarde, outros começaram cedo. Essa senhora, por exemplo, ela começou tarde. Ela começou aos 60 e poucos anos e agora com 70 e... quase 78 está aí. Com o corpo atlético, né? E esses dois senhores já praticavam há um bom tempo e agora na terceira idade estão aí com o porte físico extremamente avançado. Veja vocês que é um porte físico extraordinário. A ideia que essas pessoas têm, eles não são aparentemente, né? Pelo menos, eu não os vi como cristãos. Mas é uma ideia de que importa essa saúde física para eles. Essa saúde física é muito importante para eles. Ao ponto deles praticarem esse esporte e isso refletir no seu físico. Então, para uma ideia geral, a atividade na terceira idade é o momento em que as pessoas podem fazer aquilo que elas não fizeram quanto jovens, né? Principalmente esses senhores. Talvez esses senhores tenham trabalhado muito na sua juventude e agora, na terceira idade, quando se aposentaram, eles precisam fazer alguma coisa. Eles precisam praticar algum esporte, alguma atividade para ocupar o tempo em que lhes sobra agora porque não estão trabalhando. Eu acredito que essas pessoas estão tentando viver a vida, tocar a vida. Mas de uma perspectiva de valores como saúde, né? E aparência, estética. Então, a gente vê que o investimento em saúde e estética é um investimento elevado dessas pessoas. E essa é a nova terceira idade. A nova terceira idade já não tem mais aquela mentalidade de uma pessoa que está sempre precisando de cuidado. Uma pessoa que está sempre no hospital, tomando caixa de medicamento. O que você acha que essas três pessoas aí, elas tomam caixa de medicamento? Vocês acham que elas estão precisando de cuidado? Essa é a nova terceira idade que desponta, né? E a nova terceira idade cristã, né? Como que está sendo vista a nova terceira idade cristã? Eu gostaria, então, de mostrar aqui três cristãos da terceira idade. Esses têm nome, né? Nós temos no lado direito superior a ministra Damares. Ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos. Tem feito um bom trabalho, eu tenho acompanhado. E ela tem desenvolvido uma atividade muito intensa, né? Com os direitos humanos. Principalmente das crianças e dos abusos de crianças e outros direitos da família, né? Então, é uma ministra preocupada com a família. Nós temos o recém-nomeado Carlos de Cotelli para o Ministério da Educação. Um oficial da Reserva da Marinha aposentado, né? Um oficial aposentado. Tem mestrado, doutorado, doutorado na Argentina e pós-doutorado na Alemanha. Então, extremamente capacitado para o cargo, né? E é um ministro cristão que valoriza a família. Se nós queríamos mudar esse país, meus irmãos, está aí a terceira idade nos ministérios para poderem fazer isso. E aqui, ao fundo, no canto inferior esquerdo, nós temos o nosso famoso Cid Moreira, que gravou os salmos, né? Ele se aposentou e aí se dedicou à gravação, à narração dos salmos. Então, e outros textos bíblicos, óbvio. Então, quem gosta de ouvir os salmos, o Cid Moreira, ele narra com aquela voz que nós já estamos acostumados. Me lembro do Cid Moreira ter ido num programa da Rede Globo, chamado Altas Horas, E lá ele estava sendo entrevistado e ele citou de cor o Salmo 91. Coisa, ou melhor, Salmo 91 não. 1 Coríntios 13. Ele citou 1 Coríntios 13 de maneira sublime, poeticamente. A coisa mais linda de se ver é um testemunho extraordinário. Você pega a vida desse senhor, você vê que é uma vida extraordinária, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Boa sorte, que Deus abençoe o nosso caro doutor Carlos Decotelli. Que Deus continue abençoando a nossa querida irmã Damaris. E que Deus abençoe também o nosso irmão Cid Moreira, que eles continuem dando esse testemunho para a graça de Deus. Deus abençoe, ministro. Que o senhor seja uma bênção nesse ministério que nós precisamos mesmo. Muito bem. Hoje nós fizemos então uma comparação. Nós temos aí uma terceira idade preocupada com o físico e com a estética. E temos uma terceira idade preocupada com o princípio. Qual é a terceira idade que você quer ser? Você quer ser uma terceira idade preocupada com o físico e com a estética? Então somente. Não digo que você não tenha que se preocupar. Eu particularmente me preocupo com o físico. Estou me preparando para o tempo passar e eu manter uma atividade física que vai me ajudar muito com o passar do tempo. Mas isso não é tudo. E aqui? Uma terceira idade compromissada com a mudança do país. Compromissada com a mudança da mentalidade da educação nesse país. Qual vai ser a tua escolha? Eu quero convidá-lo para ler comigo o Salmo 92 para a gente então discutir o que a Bíblia vai falar a respeito. Nós temos visto aí duas modalidades. Uma estética e física. Outra intelectual e educacional. E agora nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da terceira idade daqueles que temem o Senhor. Vamos ver? Permita-me ler então. Eu vou usar a mesma metodologia do domingo passado. Eu vou ler e explicar fazendo perguntas ao texto. Para que a gente possa entender de fato o que o texto quer. E a gente poder assim então praticar. Quero agradecer aí a presença dos irmãos. O Paulo, o Santos, a Sabrina, o Josué, a Rosa, a Abia. Obrigado pela presença de vocês. Vamos continuar então. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha. O Salmo 92 tem uma característica muito importante porque ele vai falar justamente sobre a vida do justo. E o justo, ele envelhece. O justo, o tempo passa para ele também. E nós sabemos que o tempo ao passar, muitas coisas vão mudando. O cabelo muda, o rosto muda, o andar muda, a habilidade muda, enfim, muita coisa mudando. Mas o que permanece enquanto tudo muda? Enquanto seus olhos, seu cabelo, seu rosto, seu andar, a forma de você pensar vai mudando, o que permanece? Essa é a pergunta que a gente tem que falar. Tem que perguntar para nós. Muitas coisas mudam, mas o que tem que permanecer, o que é imutável nas nossas vidas? É a questão que o Salmo está apresentando, da justiça. Os justos não mudam. Eles permanecem para sempre. É o que a Bíblia nos diz. Vamos ver então a característica, né? O Salmo 92 diz que o justo floresce como a palmeira. O justo crescerá como o cedro do Líbano. Então a Bíblia fala, faz a comparação do justo como se fosse duas árvores. Primeiro a palmeira. A palmeira cresce a uma altura elevada e abre a sua copa lá no alto. Fornecendo sombra. A palmeira normalmente não necessita de muita água para crescer. Mas no entanto, ela produz umas folhas verdes e floresce, né? Para produzir aqueles coquinhos de cor alaranjada que são lindos. Algumas pessoas gostam de comer aquilo, principalmente na região norte, né? É uma delícia. E a Bíblia compara o justo a essas pessoas, dessas palmeiras. O justo sempre florescerá. É o que a Bíblia fala. Se ele sempre florescerá, não importa qual seja a sua idade. Você sempre tem a oportunidade de dar frutos. O justo crescerá como o cedro do Líbano. O cedro é uma madeira característica dessa região, do Líbano. Inclusive, a bandeira do Líbano leva o cedro simbolizado na sua bandeira, no seu símbolo nacional maior, né? E o cedro tem uma característica muito interessante. Quanto mais o tempo passa, maior ele fica, mais robusto, mais largo os seus troncos. De tal forma que ele fica estabilizado. É uma árvore difícil de ser derrubada pelo vento. Existem cedros que são tão antigos, que datam do tempo em que Jesus Cristo estava na Terra. Mais de dois mil anos. São madeiras nobres, caríssimas, devido ao seu valor. Eu acredito que esse seja o valor da terceira idade. São pessoas nobres, que passaram muita coisa nessa vida. Se for a terceira idade brasileira, então, a terceira idade brasileira viu, pelo menos quem tem aí seus 80, 90 anos, retrocedendo da década de 70, vocês viram o golpe de 64. Alguns chamam de golpe, outros chamam de regime militar. Eu prefiro as duas nuances, porque assim eu tenho a nuance dos dois lados, para eu poder decidir. Mas nós tivemos o militarismo, depois nós tivemos a redemocratização em 86, o plano Bressa em 87, as fiscais do Sarney, né, lembram delas? Que nasceu em Minas Gerais, e até hoje existe, viu? Depois nós tivemos as eleições, em 89, o Collor venceu, derrotou o Lula, o Lula sendo derrotado, fundou o Foro de São Paulo, em 80 e 90. O Collor capturou as nossas poupanças em março, 15 de março de 1990, e disse que ia devolver a partir de março de 91. Até hoje as pessoas estão entrando com ações, embora tardiamente, porque o último tempo foi em 2002, devido à prescrição, então, 2012, melhor dizendo, devido à prescrição, então, quem não ingressou com ação para recuperar esses valores, perdeu geral. Depois disso, nós tivemos as eleições, o Collor deposto, entra o Itamar, o Itamar nomeia-ministro Fernando Henrique, que depois se torna presidente, e depois o Fernando Henrique Lula, Dilma e agora Bolsonaro. A terceira idade é rica, porque viu tudo isso. A terceira idade lembra do varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Lembra desse lema? A terceira idade conhece a tabuada de cor, a terceira idade estudou a educação moral e cívica, a terceira idade cantava o hino nacional quando entrava na sala de aula, a terceira idade chamava seus pais de senhor, senhora, a terceira idade tem muitos valores a nos passar. A terceira idade cristã era do tempo em que se cantava hinos na igreja, e que os corinhos eram coisa da juventude e que não mereciam tanta atenção. Hoje a coisa mudou, virou do avesso. Hoje nós damos mais importância aos corinhos, deixe-me atualizar esse tema, né? Nós estamos dando mais valor aos cânticos, às músicas poéticas feitas pela contemporaneidade, do que os hinos tradicionais feitos por homens que eram verdadeiros heróis, que desbravaram a árdua missão de pregar o evangelho, que foram queimados, que foram traspassados, que foram expulsos de países, que foram perseguidos, e em meio a esses acontecimentos, eles arrumaram um tempo para poder compor hinos tão bonitos como o Santo, 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 como eu era cego e agora eu vejo, tão como o Amazing Grace, né? É tão bonito o Amazing Grace ou Maravilhosa Graça, no português. E a gente vê pessoas tão valorosas. E o texto vai dizer que a terceira idade é essa palmeira, esse cedro do Líbano. Já que a palavra de Deus está nos comparando a uma árvore, eu gostaria de citar uma pequena... não é um conto, porque ele existe, aconteceu. Mas eu não sei se eu já comentei isso em outras aulas, mas eu acho bastante pertinente comentar agora a respeito das Ilhas Salomão. Eu não sei se você conhece, eu não sei se você sabe onde fica, mas as Ilhas Salomão, aqui, para quem não sabe, fica ao lado direito da Austrália. A Austrália, que fica ali perto do Japão, perto da China, né? Perto... Está ali, naquele conflito ali chinês, que está tentando tomar aquele mar territorial, inclusive, próximo da Austrália. As Ilhas Salomão ficam ali. E nas Ilhas Salomão, eles têm uma... eles acreditam muito em que a árvore é santa. a árvore é um deus. Eles adoram a árvore. Assim como a Índia, né? A vaca é uma deidade, e eles não mexem na vaca. Muitos passam fome, mas não comem a vaca na Índia, porque ela é uma divindade. Nas Ilhas Salomão, são as árvores, né? Então, o que eles fazem? Eles precisam plantar. E se eles não conseguirem plantar, eles morrem de fome, porque a agricultura é a atividade de subsistência ali. Então, quando eles querem plantar, eles precisam de um campo. E normalmente as árvores estão plantadas no campo. E você sabe que aonde tem árvore, não cresce nem grama ao redor. Até porque é uma defesa da árvore para ela poder extrair ali daquele perímetro das raízes dela, ela poder extrair toda a força para poder crescer. Então, não nasce nada em volta. Então, querer plantar num lugar onde tem árvore é pouco provável que isso aconteça, de poder colher frutos ali. Então, eles precisam derrubar as árvores. Mas como eles vão derrubar as árvores se as árvores são uma divindade para eles? para eles das Ilhas Salomão. Eles não podem. Porque eles não podem matar a sua divindade. Eles estariam fazendo um pecado terrível. E atrairia a maldição sobre si. Então, o que eles fazem? Eles juntam todos da tribo, todos ali da região, juntam-se ao redor das árvores e começam a falar palavras ruins para elas. Xingar as árvores. Começam a falar palavrões, maldições. falando para a árvore, você é isso, você é aquilo, você não presta, e blá, blá, blá. Todo esse blá, blá, blá que a gente conhece, que não é verdade ao nosso respeito, mas que dizem e que nos ofendem. Ao cabo de 33 dias, meus irmãos, a árvore está morta. A árvore morre. Porque eles ficam todos os dias fazendo essa reunião ao redor das árvores e proferindo essas palavras ao ponto em que a árvore morre. Teve até um menininho que fez uma experiência dessa recentemente, me mandaram um link, e o menininho ficou bastante emocionado porque ele pegou dois jarrinhos de flores e uma, ele falava coisas muito afetivas, muito amorosas para um jarrinho de flores. Para o outro jarrinho de flores, ele falava coisas muito ruins para a planta, xingava a planta. Ao cabo de 30 dias, 30 e poucos dias, a planta que ele xingava morreu. E a planta que ele elogiava estava bela, estava florida. Isso causou uma forte emoção na criança. A criança chorou bastante por causa disso, a mãe estava explicando e foi uma experiência que marcou a vidinha dele. E eu acho que isso é um bom exemplo para nós, né? A palavra tem um poder extraordinário de matar. A palavra tem um poder extraordinário de fazer viver. Pela palavra, as pessoas vivem e as pessoas morrem. É isso que Provérbios fala. O tolo morre pela sua boca, mas o justo por ela prevalecerá. Então, um exemplo bom do que Deus quer para você, terceira idade, que a sua boca edifique em uma geração que está crescendo. Que a sua boca, que as suas palavras edifiquem crianças que precisam da sua maturidade. É extraordinário saber que você tem um conhecimento acumulado de tantas gerações e que você pode passar esse conhecimento para os seus netos, para os seus filhos. Extraordinário saber que a sua palavra abençoa as pessoas e pode fazer crescer. E eu quero fazer aqui um destaque que é a minha sogra. Minha sogra e tia, né, Valdelice. Ela, todo dia de manhã, ela manda uma bênção para os filhos dela. Então, ela acorda bastante cedo, né, em torno de seis, sete horas da manhã, ela já está de pé. e ao acordar, ela dá bom dia para todo mundo e profere a sua bênção matinal sobre a vida dos seus filhos. Eu acredito que essa é a postura que Deus quer da terceira idade. Uma postura de pessoas que abençoam com palavras, ensinam com experiência e sabem viver a vida de uma forma que Deus seja engrandecido em todos os momentos. Lembre-se, o justo florescerá como a palmeira, não importa a idade. O justo crescerá como o cedro do Líbano, não importa a idade. Que você seja essa pessoa que profere bênçãos na vida dos outros. Que assim seja em nome de Jesus. O que que diz, então, a continuidade do Salmo? O Salmo diz que o justo frequenta a casa do Senhor. O justo floresce nos átrios do Senhor. O que isso remete? Isso nos remete à frequência na casa do Senhor e florescimento na casa do Senhor, quer dizer intimidade com Deus. Quer dizer que o justo, à medida que ele envelhece, que o tempo passa para ele, ele se torna um frequentador assíduo da casa de Deus e por ser um frequentador assíduo, ele floresce nos átrios do Senhor, justamente porque haverá essa troca de informações com gerações que já se passaram. então o justo floresce nos átrios do Senhor, então intimidade com Deus. A ideia é que existem coisas que tiram a nossa atenção na juventude e que agora não tiram mais e que por o tempo passar nós aprendemos a lidar com coisas que tiram a nossa atenção e agora elas não fazem, não tem mais esse poder de desviar a nossa atenção e nós podemos focar naquilo que de fato interessa que é ter intimidade com Deus. E a Bíblia diz que o justo à medida que o tempo passa ele se torna mais e mais íntimo do Senhor e portanto ele floresce e frequenta a casa de Deus. Mesmo na velhice darão fruto parece um lamento, né? Mesmo na velhice ainda que velhos ainda que fraquinhos ainda que debilitados darão fruto né? Essa ideia de fraqueza não é uma coisa que se torna verdadeira para o justo por isso que o texto diz mesmo na velhice darão fruto então a ideia não é de fraqueza a ideia não é de debilidade física mas a ideia é que há um potencial dessa terceira idade há um potencial desse justo que envelhece ao ponto desse potencial dar fruto em qualquer idade mesmo em quando a debilidade física chega e que nós não conseguimos mais fazer o que fazíamos mesmo assim dará fruto essa ideia e permanecerão viçosos e verdejantes há um texto que diz a respeito da juventude nos textos de sabedoria o texto sobre a juventude é que o jovem precisa trabalhar para o senhor porque quando chegar a velhice ele não terá mais o vigor físico que teria enquanto jovem e portanto não conseguirá mais servir a Deus como serviria na juventude verdadeiro muito verdadeiro isso nós temos que nos dedicar enquanto jovens enquanto fortes enquanto o vigor está no nosso corpo a fazermos a vontade de Deus e quando chegar o tempo em que o vigor já não é mais o mesmo ainda assim nós possamos dar frutos mas não serão os frutos que nós queremos dar na juventude porque o tempo passou mas são outros frutos que a idade nos permite florescer então eu tive graças a Deus oportunidade de pregar o evangelho de fazer muitas atividades enquanto eu era jovem quando eu me refiro jovem eu classifico a juventude até os 24 25 anos de idade e depois nós temos a fase adulta que vai dos 25 em diante e aí a terceira idade que é a partir dos 65 é o corte da aposentadoria então no período de juventude até os 25 e o meu no caso estendeu-se até os 34 eu preguei a palavra de Deus na faculdade e preguei a palavra de Deus em comunidades que no meu tempo chamava-se de favelas praças públicas para drogados para pessoas moradores de rua então eu tinha uma atividade bastante intensa dentro de presídios na FEBEM eu era líder de unidades na FEBEM liderava um grupo dentro da FEBEM pra poder pregar o evangelho fui liderado muitas vezes na FEBEM também participei do ministério de AME então a pregação do evangelho esteve sempre presente durante todo esse tempo da minha vida e ainda está hoje eu já tenho projetos pessoais em que alguns eu os executo que alguns estão ainda amadurecendo esperando a oportunidade vinda de Deus para poder tirá-los do stand-by tirá-los da gaveta vamos dizer assim porque eu acredito que a medida que o tempo passa nós vamos nos tornando como a palmeira como o cedro e as pessoas vão vendo a grandiosidade de Deus nas nossas vidas e vão vendo o que Deus faz nas nossas vidas a tal ponto de sermos de darmos fruto em qualquer idade em diferentes momentos de diferentes maneiras mas permanecer sempre vistoso e verdejante viçosos não tem coisa mais bonita do que ver um casal de justos tementes a Deus servindo a Deus juntos e eu acredito que essa é a proposta do texto continuemos o justo frequenta a casa do senhor desculpa qual o objetivo então do vigor e da intimidade com Deus porque que o texto fala a respeito do vigor da intimidade com Deus para proclamar que o senhor é justo essa é a ideia não importa a sua idade não importa o que você faça o importante é que ao fazê-lo e ao envelhecer você proclame que o senhor é justo ele é a minha rocha então construir uma casa em cima de uma rocha quem é a rocha o senhor então toda a nossa vida estruturada em cima desta rocha vai nos dar uma recompensa ao final da vida que é não gozar de injustiça quando eu e você construímos nosso edifício nossa vida em cima dessa rocha e crescemos nós jamais seremos injustiçados o senhor é a nossa justiça essa então é a ideia do texto do salvo e o Isaías o profeta Isaías 46.4 que é outro texto abordado pela revista vai dizer que mesmo na sua velhice quando tiverem cabelos brancos sou eu aquele aquele que os sustentará eu os fiz e eu os levarei eu os sustentarei e eu os salvarei esse é um texto que o profeta está profetizando para Israel então ele fala para Israel Israel mesmo na sua velhice quando você tiver cabelos brancos sou eu aquele que os sustentará os susterá melhor dizendo essa promessa é uma promessa para Israel e essa é uma promessa que se cumpriu na vida de Israel evidentemente mas é uma ideia dá uma ideia para nós embora nós não sejamos Israel mas nós sejamos hebreus porque essa é uma profecia direcionada aos hebreus embora não sejamos hebreus nós podemos ver qual é o caráter de Deus para tratar as pessoas que o servem durante a sua vida então esse caráter não muda serve para todo mundo embora essa palavra sirva para Israel o caráter de Deus ele trata as pessoas segundo o seu caráter portanto o caráter de Deus se aplica a nós e qual é o caráter de Deus nessa ideia é que ele não abandona aqueles que o servem ele sustenta aqueles que o servem portanto se nós formos pensar que embora esse texto não caiba a nós que somos hebreus cabe a nós por sermos servos de Deus no sentido de que Deus vai nos sustentar em qualquer momento mas principalmente na velhice então vamos ver o que a lição nos traz a respeito dos ensinamentos desse texto então primeiramente o relacionamento na terceira idade é um relacionamento de fé e amor o amor nunca perece diz o texto de 1 Coríntios 13 mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará olha que coisa extraordinária o amor nunca perece nunca acaba eu gosto de traduções que dizem que o amor nunca falha o amor não falha o amor sempre dá certo o amor é essa essa característica de Deus que é compartilhada a nós para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor deixa eu ver o que está acontecendo aqui um desculpa fica assustado né cachorro latindo a respeito disso a gente fica preocupado vindo me avisar então o amor nunca perece ele nunca acaba porque vem de Deus vem da parte de Deus mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará qual a ideia disso aqui o tempo vai passando e as coisas tendem a diminuir a atividade aquela atividade intensa da nossa vida tem uma tendência a diminuir então profecias vão desaparecendo as línguas vão passando o conhecimento vai passando né mas o amor não o amor permanece então o querer bem a amizade e o companheirismo ele está presente no relacionamento da terceira idade né e eu coloquei aqui uma uma frase pra você pensar que foi dita pelo ministro na época o ministro do STF o Joaquim Barbosa ele disse assim a juventude é algo que se cura com o tempo pensa nisso a juventude a juventude é algo que se cura com o tempo ele quase que disse que a juventude é problemática né porque existem coisas realmente que a gente faz na juventude que hoje a gente não faz mais que a gente acha e eu mesmo quando olho pra trás algumas coisas que eu fiz lá atrás eu me sinto tão envergonhado tão constrangido que eu não faria hoje mas não faria mesmo mas o tempo passou e hoje eu não faço mais e eu acho que quando eu fazia na presença das pessoas as pessoas deviam estranhar bastante mas hoje eu já não as faço mais porque o tempo passou e eu amadureci e eu vi que não há necessidade de fazer aquilo que eu fazia porque não leva a lugar nenhum traz mais dor de cabeça do que paz ao coração então a juventude é algo que se cura com o tempo e eu acredito que no casamento da terceira idade é assim também existem coisas que o casal jovem faz que o casal maduro jamais fará é por isso que o casal maduro tem a palavra para poder ensinar o casal mais jovem a como lidar com os estresses que podem surgir na vida conjugal os desafios que são propostos para casais cristãos e eu vejo que a terceira idade tem como nos ensinar agora embora a terceira idade tenha como nos ensinar eu não sei eu não sei o que acontece porque a terceira idade ela tem uma tendência a se isolar eu vejo uma tendência muito forte em casais da terceira idade que poderiam estar ministrando na vida de casais mais jovens ensinando a vencer alguns conflitos e não é o que eu tenho visto na igreja eu tenho visto o contrário casais jovens querendo ensinar a casais maduros como que se vive um casamento de fato meus irmãos há uma inversão de valores e eu penso que o relacionamento da terceira idade precisa avançar nisso nessa parte de demonstrar como que um casal da terceira idade vive tanto tempo juntos e passaram por tantas lutas que podem e trazem uma bagagem para poder ensinar a uma geração menos madura que está amadurecendo o que é a convivência um relacionamento de fé e amor fé que nos une em Cristo e amor porque muitas coisas passam na nossa vida mas o amor permanece as profecias vão passar as línguas o conhecimento mas o amor permanece para sempre então no relacionamento da terceira idade o que eu espero o que Deus espera acredito pelos textos é um relacionamento que demonstre a justiça que floresça que demonstre que o tempo passou mas que ainda vocês têm autoridade para servir a Deus e dão frutos independentemente da idade que vocês tenham a idade é o avanço cronológico que debilita o organismo físico mas jamais debilitará a nossa mente a nossa alma porque ela é eterna nos nossos sonhos nós sonhamos que podemos fazer coisas que na vida real não conseguimos quem tem por exemplo dores na perna ou na coluna quando sonha consegue andar normalmente consegue pular saltar coisa que na vida real não pode isso é uma identificação de que a nossa alma é eterna e que ela não sofre essas alterações físicas que nós sofremos e que portanto como alma habitando um corpo que nós somos e não o contrário um corpo habitando uma alma nós somos uma alma que habita um corpo e por sermos uma alma que habita o corpo nós temos o Espírito Santo que revela para a nossa alma qual é a boa perfeita e vontade e agradável vontade de Deus e nós enquanto almas que habitamos um corpo temos que seguir para alcançar esse objetivo com fé e nos relacionamentos com amor para que nós possamos ter uma terceira idade que viva mesmo passando o tempo mesmo quando certas coisas não tem mais valor para nós mesmo quando certos momentos já não fazem mais sentido mas que quando nós estivermos presentes neles ainda que contra a nossa vontade nós possamos ser um justo que floresce e que mostra para essa juventude o quanto é bom manter-se firme na presença de Deus e num casamento que seja que glorifique o nome do Senhor relacionamento em fé é o primeiro ponto relacionamento de fé e amor é o primeiro ponto proposto para a terceira idade mantenha a sua fé mantenha o seu amor mesmo que as outras coisas estejam mudando ao seu redor mesmo que algumas atividades não lhe despertem tanto interesse quanto antes mas ainda assim em determinados momentos você pode dar esse testemunho de fé e esperança do que Deus tem feito na sua vida e certamente irá ajudar muitas pessoas 1 Coríntios 13 de 8 a 13 vai dizer o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará pois em parte conhecemos em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá quando eu era menino falava como menino pensava como menino e raciocinava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido assim permanecem agora esses três a fé a esperança e o amor o maior deles porém é o amor quando éramos meninos fazíamos coisas de menino e pensávamos como menino agora que somos adultos alguns na terceira idade nós temos que refletir a respeito disso não fica bem mais a nós fazemos coisas de menino e pensávamos como menino não nos cai bem por isso o que resta para nós o que resta para a terceira idade o que resta para essa juventude que já passou para a fase adulta e que está entre a juventude e a terceira idade o que resta para nós fé esperança e amor mas o mais importante é o amor por isso ame ame tenha esperança tenha fé de que o que nós estamos vendo em parte um dia nós veremos face a face e sabendo que enquanto estivermos nessa terra nós podemos dar o testemunho de fé esperança e amor relacionamento de esperança também é um relacionamento esperado pela palavra de Deus para a terceira idade então a vida sem esperança é infeliz e sem ela não se vence porque a esperança dá a ideia de uma espera com ação não é aquela espera de ficar sentado sem fazer nada mas é a espera porque eu espero que algo aconteça mas enquanto esse algo não acontece eu estou fazendo alguma coisa para que esse algo aconteça e não simplesmente cruzar os baços e esperar essa é uma ideia antiquada não se aplica mais na interpretação bíblica até porque Jesus falou que o meu pai trabalha até agora e eu trabalho junto com ele o nosso pai trabalha até agora e nós temos que trabalhar junto com ele então o texto de Lamentações 321-22 vai dizer a respeito disso que relacionamento de esperança é esse que nós temos que ter então diz o texto todavia lembro-me também do que pode dar minha esperança graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis o que nos dá esperança meus irmãos é podermos acordar e saber que as misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã ao acordarmos as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossa vida não é maravilhoso? o que nós praticamos de errado ontem Deus nos perdoou hoje glória a Deus por isso um relacionamento de esperança é um relacionamento que espera em Deus o que age a acontecer mas que age dentro dessa espera para que o agir de Deus seja uma realidade em nossas vidas relacionamento de esperança no casamento da terceira idade é um relacionamento que não fica esperando é um relacionamento que não fica parado mas é um relacionamento constante que anda em direção da vocação para a qual foi chamado é completar a caminhada é caminhar para alcançar o objetivo pelo qual foi chamado e com uma amizade e uma fé compartilhada a terceira idade tem essa condição de alcançar de alcançar o projeto de Deus para um casamento onde dois justos resolveram viver a vida para sempre um ao lado do outro esperança e misericórdia são palavras que se renovam na vida de um casal da terceira idade e a vida sem essa esperança é uma vida infeliz e sem ela não se vence e o que a terceira idade ainda tem para vencer muitas coisas agora é o momento em que você pode pastorear os seus filhos seus netos é o momento em que você tem a oportunidade de ir de fora como se não fizesse parte daquela situação poder indicar qual é o caminho de saída dela porque antes pelo fato de nós termos filhos crescendo estávamos envolvidos nessa dinâmica mas agora não agora já criamos os filhos já temos os netos quando eu digo nós já criamos os filhos e nós já temos os netos eu quero me referir a terceira idade porque eu ainda não sou avô mas eu sou pai de um adolescente e um jovem e não sei acredito que mais uns 5 6 uns 7 anos aí eu posso me tornar um avô mas enquanto isso não aconteça vamos aguardar esse momento chegar e eu vou vivendo o meu momento de um pai de dois jovens né e você que é um pai de dois adultos que possui dois netos né o que você tem a transmitir para esses casais que eles devem investir num relacionamento de esperança a esperança de mudança a esperança de que as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus Deus está no controle de tudo Deus está no controle de todas as coisas e por isso tudo vai acontecer conforme a vontade dele relacionamento de esperança relacionamento estrutural né então Deus pode não dar o que queremos mas sempre dará o que precisamos o não faz parte da vida o amargo também é sabor então o salmo 127 1 2 traz justamente essa ideia para nós o salmo 127 1 e 2 vai dizer se não for o senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na construção se não é o senhor que vigia a cidade será inútil a sentinela montar guarda será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento o senhor concede o sono àqueles a quem ama é uma ideia de cuidado é uma ideia em que Deus vai nos dar aquilo que precisamos e muitas vezes o que precisamos não é o que queremos quando o que nós precisamos é aquilo que nós queremos e Deus nos dá é maravilhoso mas quando o que nós queremos não é o que precisamos e Deus não nos dá não fique triste porque não é o que você precisa e Deus sempre nos dá o que precisamos e as vezes o não de Deus pode ser amargo mas certamente o não de Deus também é um sabor que nós precisamos experimentar para saber qual é o limite dos nossos atos e eu acho que esse relacionamento estrutural da terceira idade que já experimentou tantos não de Deus sabe que o amargo também é um sabor e que Deus tem três respostas se não espere e quando Deus fala espere nós temos que ter uma estrutura para poder esperar quando Deus diz não nós temos que ter maturidade para poder aceitar e eu acho que a terceira idade tem essa condição de nos ensinar como nós podemos suportar a vontade de Deus quando ela não é a nossa vontade e frequentemente isso acontece é mais frequente a vontade de Deus não ser a nossa vontade do que a vontade de Deus ser nossa vontade nós temos que estar atentos para isso privilégios de avós então quais são os privilégios de ser vovô o Paulo vai dizer segundo a Coríntios 1.5 diz que recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você então Paulo cita três gerações Lloyd a avó de Timóteo Eunice a mãe de Timóteo e agora Timóteo três gerações aí contempladas pela pregação do evangelho que coisa maravilhosa então Paulo fala que primeiro a sua avó ensinou depois a sua mãe ensinou e agora você também vai ensinar sabedoria e entendimento é uma coisa que os avós podem transmitir e Paulo cita o exemplo de Lloyd como a mulher sábia que transmitiu conhecimento para as gerações vindoras conselhos conselhos os avós eles transmitem conselhos para nós eu me recordo que quando eu era uma criança eu fui educado pela minha avó então minha avó foi convidada por minha mãe a cuidar de mim desde quando eu tinha sete anos de idade talvez um pouco antes eu me recordo dela bem em terra idade e ali a minha avó me educou então eu fui uma criança que foi educada por uma avó óbvio porque minha mãe trabalhava chegava tarde saia cedo chegava tarde então tinha que ter alguém para cuidar de mim durante um determinado período isso aconteceu e eu agradeço muito a Deus por isso então minha avó me ensinou a comer giló eu era uma criança de sete anos que comia giló repolho colocava repolho e giló no feijão eu amava ensopado de legumes couve-flor brócolis batata carne na panela salada muita salada minha avó fazia ela gostava de tomate com açúcar e eu gostava muito de tirar o miolo do tomate jogar açúcar e sair comendo banana dentro do pão a gente tirava o miolo do pão e colocava banana e jogava um pouco de açúcar aqueles que tinham quando tinha a gente tinha oportunidade né que chegava na sexta um potinho de mel caro o nome era caro a gente jogava por cima da banana assim colocava dentro do pão e saia comendo na rua brincando a gente queria mais era brincar e eu me lembro carinhosamente da minha avó me ensinando e chegava no domingo de manhã minha avó falava meu filho vamos para a igreja eu quero ir para a igreja vamos comigo e vai e aí eu com a mãozinha dada com a minha avó para a igreja minha avó serva de Deus batista me levava na igreja batista da Vila Guilherme que era a primeira igreja batista em Vila Guilherme uma congregação da primeira igreja batista de Santana e ali nos idos de 77 nós frequentávamos essa igreja 77 a 80 82 até 86 quando eu me mudei do bairro mas é maravilhoso ter essas memórias então o privilégio dos avós você quer saber qual o privilégio de um avô é poder ter um neto como eu falando dessas memórias privilégio de um avô que ensina a palavra de Deus transmite sabedoria e conselhos isso é maravilhoso esse é o seu privilégio só você pode transmitir isso e com autoridade evidentemente deveres dos avós Gênesis 48 de 2 a 4 vai dizer isso e anunciaram a Jacó seu filho José veio vê-lo Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama então disse Jacó a José ó Deus todo poderoso o Deus todo poderoso apareceu apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou dizendo e aí ele profere as bênçãos de Deus sobre a vida dos seus netos então os deveres dos avós abençoar a geração que vai ficar terceira idade o relacionamento da terceira idade é um relacionamento extraordinário porque o maior fruto que se pode dar é dizer para uma geração que vai ficar estejam firmes nós seguimos esse caminho e foi muito bom e Deus nos abençoou por esse caminho então fiquem firmes que vale a pena servir ao Senhor eu acho que essa mensagem é uma mensagem extraordinária que vocês podem dar a essa geração por fim conclusão então partimos para o final já são dez e quatro então permita-me então fazer a conclusão de nossa aula características da terceira idade então cristã lembrando que no início nós falamos de uma terceira idade em que como ela era vista uma terceira idade hospitalizada uma terceira idade debilitada que carecia de muitos cuidados médicos né e hoje nós estamos vendo a mudança dessa terceira idade e uma terceira idade preocupada com estética preocupado com a saúde e em contraponto nós vimos uma terceira idade preocupada em manter uma vida cristã além de manter a saúde e a estética também manter uma vida cristã exemplar como a Damares como ministro da educação e como o nosso apresentador o Cid quais as características então dessa terceira idade para hoje para esse tempo pós-moderno da contemporaneidade né o justo deve frequentar a casa do Senhor esse é o conselho frequente a casa de Deus pratica a justiça floresça nos atos do Senhor ou seja florescer nos atos do Senhor dá a ideia de seja ativo na igreja seja ativo na sua família seja ativo na sua comunidade atividade não a atividade física não é isso que eu estou querendo dizer porque é muito bom você praticar atividade física que o seu vigor vai se renovar mas vai além da atividade física assuma uma atividade de mudança de mentalidade naqueles que estão ao seu redor através da sua postura e daquilo que você fala lembrando que o que você fala pode matar uma árvore ou pode fazê-la vivê-la e o que vale para a árvore vale para todo mundo da mesma forma que nós podemos matar uma árvore com aquilo que nós dizemos nós podemos fazê-la viver também com aquilo que nós falamos e o mais importante agora nesse momento é dizermos coisas que edificam as pessoas e que os fazem crescer o justo tem intimidade com Deus então frequente a igreja seja ativo na igreja e tenha intimidade com ele porque se você frequenta e ativa automaticamente isso demonstra uma intimidade então qual o objetivo do vigor e da intimidade com Deus para que mesmo na velhice proclamemos proclamemos que o Senhor é justo seja com a sua voz ou com o seu exemplo de vida um mensageiro do Senhor eu espero que você esteja passando pela terceira idade que está nos assistindo nesse momento se recorde sempre para o justo o tempo passa e as mudanças com o tempo também mas o que permanece é o proclamar do Senhor através da nossa vida proclame o Senhor não importe a idade não importe o momento proclame o Senhor com palavras proclame o Senhor com exemplo proclame o Senhor com práticas que exaltem o nome dele uma boa semana para você que Deus abençoe e faça de você como a palmeira e como o cedro floreça você como a palmeira e torne você tão potente e tão inabalável quanto um cedro do Líbano Deus abençoe vamos orar então pai eu quero agradecer-te por este momento te agradecer pelo exemplo da terceira idade no casamento te louvar e bem dizer que é o Senhor que é a justiça deles te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda fará te agradeço porque tua palavra diz que mesmo na velhice nós daremos frutos aqueles que estão nesse momento que eles deem frutos para a honra e glória do Senhor e aqueles que irão para esse momento que eles sejam possam ter a mesma oportunidade de proclamar a tua palavra através de posturas exemplos e conselhos essa é a nossa oração em nome de Jesus amém obrigado irmãos Deus abençoe foi um prazer estar aqui com vocês nós encerramos essa bateria de ensino e começaremos um novo ensino na semana que vem não serei eu será o pastor Eli certamente o pastor Eli tem bastante autoridade para poder falar a respeito de um tema novo e esse tema novo certamente vai tocar aos nossos corações obrigado obrigado pela sua atenção pela sua paciência peço desculpas porque a gente tenta fazer interação mas a gente às vezes não consegue por conta da tecnologia e da distância espero um dia poder ver você face a face e então a gente poder trocar informações de uma maneira bem mais habilidosa que o Senhor nos dá que é a presença ao vivo Deus abençoe que a aula do domingo que vem seja uma bênção fica aqui meu registro de bênção a vida do pastor Eli e que domingo que vem nós possamos gozar de mais um domingo das misericórdias do Senhor aprender um pouco mais dele tchau meus queridos Deus abençoe tchau tchau